Bom, então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar, como a Dilsey comentou, o segundo tópico da disciplina, depois dessas semanas muito ricas de debates sobre história, conceitos, sobre América Latina. E, a partir de hoje, nós trataremos de investigar os latino-americanismos na arquitetura, na cidade e na ação. E a abertura desse novo ciclo, então, não podia ser melhor com a presença do professor Carlos Martins, do IAU, que vai falar sobre arquitetura e Estado Nacional no Brasil e na América Latina, que é um tema que ele vem trabalhando, pelo menos, desde a sua dissertação de mestrado. Bom, isso porque, durante as aulas passadas, nós viemos discutindo a presença e, depois, uma relativa perda de importância dos intelectuais de Estado. Veja, uma presença que também estava no campo cultural, a partir de 1930, que refletia uma motivação fundamental para a ação através do Estado, e, portanto, como diz o professor Carlos Martins, inerente à lógica do projeto modernista. Eu acho que tudo isso estabelece, então, um diálogo interessante, uma relação de continuidade entre esses projetos de independência política, de soberania econômica, também de afirmação cultural, nas nossas conversas a partir de hoje. Só lembrando a todos, para deixar os microfones e as câmeras desligados, depois da palestra, as perguntas vão sendo feitas a partir das inscrições no chat, com a preferência para os alunos regulares no curso, e, seguindo essa ordem de inscrições, vocês, então, vão abrindo as câmeras e os microfones para fazer as perguntas. É um comunicado obrigatório aqui, nós informamos que o evento está sendo gravado e que nós contamos, então, com a autorização de todos, em especial do professor Carlos Martins, para gravar a palestra, os debates, e para autorizar a exibição do vídeo no canal do YouTube e nas outras mídias sociais da FAO. Então, obrigado, Carlos. Boa tarde, boa tarde para todo mundo, boa aula para todos. Nilce? Está sem som, Nilce. Pronto, agora sim. Muito obrigada, Ivo, pela abertura. Eu vou, então, aqui, com muita alegria, com muita satisfação, apresentar o professor Carlos Alberto Ferreira Martins, que é titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, do qual foi fundador e primeiro diretor, onde é professor, pesquisador e orientador, e onde coordena o grupo Arquibras, grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo no Brasil e na América Latina. Ele é graduado pela FAUSP, mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da FEFELESTE, da USP também, doutor pela Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica de Madrid, livre docente pela Escola de Engenharia de São Carlos. Foi presidente da ANPARC, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, e integra a comissão editorial da TESES, a revista da ANPARC. O Carlos é membro do Conselho Curador da Universidade Federal de São Carlos, ele tem experiência de pesquisa e orientação na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos temas arquitetura moderna no Brasil e na América Latina, arquitetura das vanguardas europeias. Para quem não sabe, o Carlos Matins também tem uma atividade política militante, na qual se destaca o seu trabalho à frente da Secretaria de Governo da cidade de São Carlos, na gestão do prefeito Milton Lima, de 2001 a 2004, e também sua atuação como presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, de 2009 a 2011. Assim como tem sido desde o início desse nosso curso, Carlos Matins é mais um intelectual público que vem ajudar a construir a tarefa de relacionar pensamento e ação. No ano passado, o Carlos atuou como meu colaborador nesta disciplina, numa oportunidade em que eu pude aprender novamente com esse que foi o meu professor de graduação na segunda metade dos anos 90, lá em São Carlos. Ao contrário de todo o desmonte neoliberal que se processava diante de nós naquele ambiente vibrante, no qual dei os meus primeiros passos como pesquisadora, construíamos uma relação necessária entre história e ação. Certamente, as questões lançadas pelo Carlos em sua dissertação de mestrado, Arquitetura e Estado no Brasil, Elementos para a Investigação da Construção do Discurso Moderno, a obra do Lúcio Costa, o mestrado defendido em 1988, foram fundamentais as reflexões desse trabalho para grande parte das pesquisas realizadas naquele momento no, então, Departamento de Arquitetura da Escola de Engenharia de São Carlos, hoje Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. Desde então, as reflexões do Carlos Martins sobre a relação entre Estado, intelectuais e vanguardas, da qual tratará hoje aqui, têm sido basilar, as reflexões têm sido basilares em toda a minha trajetória como pesquisadora. E eu sinto-me também muito à vontade para falar em nome do Grupo de Pesquisa Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina e Carlos Martins é um dos interlocutores preferenciais das nossas reflexões, das nossas pesquisas. Carlos, mais uma vez, muito obrigada pelo diálogo tão produtivo que nós temos travado, seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Vocês me ouvem bem? Então, antes de mais nada, eu é que preciso agradecer, quero agradecer a Nilce, ao Ivo, e a esse convite que é prazeroso e honroso de diferentes maneiras, porque é sempre muito prazeroso falar de temas que nos acampanham ao longo de muitos anos, mas que também se revestem de enorme atualidade, como eu pretendo comentar com vocês hoje, assim como é um prazer enorme, nesses tempos de pandemônio pandêmico, encontrar, pelo menos virtualmente, tantos amigos, tantos colegas, tantos alunos ou ex-alunos, que trazem um pouquinho de conforto pra alma de cada um de nós nesses momentos de auto-isolamento necessário, responsável, mas nem por isso menos doloroso do ponto de vista efetivo, do ponto de vista da vida cotidiana. Então, vamos lá, muitíssimo obrigado mesmo por esse convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês, começando por lembrar que o interesse da historiografia brasileira de arquitetura, pela, digamos assim, problemática latino-americana, é significativamente recente, ou pelo menos é relativamente recente se comparamos com outras áreas da cultura. E eu começo por chamar a atenção pra isso, porque creio que aí há ainda uma circunstância a ser melhor explicada. Acho que não deixa de ser curioso isso, na medida em que, na já historicamente consagrada constatação de que Brasil e os vizinhos do subcontinente de língua hispana estiveram historicamente despaldas de costas uns para os outros, uma primeira explicação, mas o que ocorre mais ou menos o óbvio é o da fronteira da linguagem, da fronteira da língua. E, no entanto, esse não seria um obstáculo, pelo menos não deveria ser um obstáculo particularmente relevante no caso da arquitetura, afinal de contas, o conhecimento da arquitetura em boa medida, não completamente, é claro, mas em boa medida prescinde da questão da língua, ou pelo menos há uma relação a ser esclarecida sobre arquitetura e escrita, para usar um termo mais recente. No entanto, há inúmeros exemplos de aproximação, intercâmbio e busca de desenvolvimento de projetos comuns no âmbito da literatura, por exemplo. Para ficar em dois exemplos de Insignis, a correspondência entre Antônio Cândido e Dianne Rama, que vem de ser editada recentemente, altamente recomendável, ou a permanência e a importância da revista de cultura brasileira fundada na Espanha, junto à Embaixada do Brasil em Madrid, já em 1962, por João Cabral de Melo Neto. No âmbito da arquitetura, certamente, tivemos alguns momentos isolados ou condições específicas, como, por exemplo, a forte presença de arquitetos, professores de tradição uruguaia, argentina, na formação da Escola de Arquitetura de Porto Alegre. O meu amigo, colega Carlos Comas, descreve esse processo no seu pequeno livro chamado Arquitetura Cisplatinas, ou ainda o interesse que tivemos pelas questões da arquitetura da Revolução Cubana no final dos anos 60 ou 70, ou ainda mais ou menos no mesmo momento, ou um pouquinho mais tarde, um momento de interesse, de valorização, tanto ideológica quanto técnica, da questão das técnicas construtivas tradicionais, das experiências das cooperativas uruguaias, ou seja, estou tentando com isso dizer que esse estar de costas para a cultura arquitetônica dos países hispanos obviamente não é um dado absoluto, mas quero chamar a atenção para o fato de que eram interesses pontuais, eram questões específicas, não era o âmbito latino-americano da construção da arquitetura e da cidade que estava em questão até então. Eu diria que provavelmente isso só começa a ocorrer em meados dos anos 90 e não é menos importante e significativo do que lembrar que isso corresponde mais ou menos ou basicamente à expansão da pós-graduação na área de arquitetura e urbanismo, que se dá de maneira muito claramente e muito acelerada exatamente a partir desse momento. Assim como também, se a gente pensar genericamente metade dos anos da década de 90, isso também corresponde a alguns dos primeiros eventos de caráter nacional, alguns deles se tornam permanentes e circulantes no Brasil e outros que não. E lembraria apenas para registro que em 1994 nós tivemos a realização do sétimo seminário de arquitetura latino-americana, um evento organizado em São Carlos e em São Paulo, São Carlos pelo então Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia em São Paulo pela FAO. Até onde eu me lembro foi o primeiro evento efetivamente dedicado à questão da arquitetura latino-americana com forte participação de arquitetos hispanos e brasileiros realizado aqui entre nós. Também é de meados dos anos 90 o início da organização de alguns eventos nacionais que se transformaram em órgãos circulantes, permanentes e que tem uma presença muito forte até hoje na disseminação, na elaboração e na reflexão da área. Como os primeiros seminários de História da Cidade e do Urbanismo, os dois primeiros realizados em Salvador, o terceiro realizado também em São Carlos e um pouco por tudo isso entre meados de final da década começa a ocorrer um contato mais efetivo entre alguns centros ou alguns colegas e esse contato entre centros e colegas brasileiros e hispano-americanos e esse contato acaba por revelar uma certa identidade de interesses ou uma certa aproximação de pontos de vista naquilo que já amplamente vem sendo chamado de processo de revisão historiográfica. Então, começo por aí apenas para dizer que é muito gratificante verificar que hoje o interesse pelas relações entre Brasil e América Latina, a existência dos grupos de pesquisa, de excelentes teses, dissertações e teses sem desenvolvimento ou já defendidas, enfim, de um processo de pesquisa mais sistemático sobre Brasil e América Latina, a inserção do Brasil no ambiente latino-americano, as questões de identidade, hoje adquirem uma justificada centralidade, justificada no juízo, centralidade no campo, no horizonte das preocupações acadêmicas da área. também é interessante constatar, apenas para irmos brevemente diretamente ao tema que vocês nos propuseram, que isso não é uma idiosincrasia brasileira, em particular essa renovação, no nosso caso, a emergência desse interesse pelas questões da cultura arquitetônica e urbana da América Latina, e acho que bastaria lembrar da importância e da repercussão internacional da exposição Latin American Construction, organizada pelo MoMA em 2015, com curadoria do Barry Bagdell, co-curadorias dos nossos amigos Comas, Pancho Liernur e Patrício Del Rio. Acho que todo esse processo fez, e nos beneficiamos muito com isso, com que alguns autores do mundo hispano-americano passem a ser presenças constantes no nosso debate acadêmico. Patrício Liernur, Adriane Gualeric, Anaí Valen, Claudia Schmidt, Silvia Arango, Marina Spiesman e tantos outros. Portanto, muito interessante saber que a reflexão sobre a América Latina não é uma reflexão que possa se fazer ou que se esteja fazendo fora do âmbito de uma interlocução direta com os colegas, docentes, pesquisadores, intelectuais, que de outros pontos da América Latina também estão refletindo sobre as nossas semelhanças, nossas dissemelhanças, nossas particularidades e nossos temas comuns. Talvez, de todos esses citados, Adriane Gualeric seja hoje a presença intelectual mais forte na nossa área, pelo menos na nossa área específica, e eu vou aqui começar lembrando um dos seus trabalhos seminais, muito importantes para o nosso ambiente brasileiro, que é o Moderno em Debate, Cidade, Modernidade, Modernização. Esse é um trabalho publicado em 2005, mas que, na verdade, retoma argumentos de uma participação num evento também realizado no Brasil em 1996. Então, vejam que estamos, de novo, voltando a um momento muito particular ali, que é meados dos anos 90. Esse trabalho é bastante conhecido, não me cabe aqui, não seria pertinente sumarizá-lo, eu quero apenas retomar duas das suas ideias-chave para a gente partir daí para a nossa conversa. A primeira é a ideia de que, na América Latina, nisso que o Mercure chama de outro Ocidente, ou para voltar a uma formulação hispana bem mais antiga, Ortega e Gasset chamavam de extremo Ocidente, na América Latina, lembra o Gorelick, não se aplica, não se deve aplicar uma leitura mecanicista da cidade, locus da modernidade, como uma espécie de reflexo dos processos materiais de modernização. O Gorelick chama para nos propor uma inversão do senso comum e dizer, não, no Brasil, na América Latina, a cidade não é o reflexo, a consequência dos processos de modernização, ao contrário, ela é o agente por excelência da modernização. É por intermédio da cidade que isso que nós chamamos de modernização, a transformação da dimensão hard da organização produtiva, se faz no nosso continente. E, a partir daí, é necessário compreender os processos de construção e é necessário compreender que os processos de construção e representação das cidades são essenciais para compreender as peculiaridades de os impasses da modernidade e da modernização e do modernismo no nosso continente. A partir dessa primeira ideia-força, a segunda que nos interessa aqui é a caracterização, e ele retoma de vários autores e explicita, do entendimento da existência de um ciclo expansivo da modernidade e da modernização que seria marcado em três momentos distintos. O primeiro, a modernização conservadora de finais do século XIX, os processos de renovação urbana, processos de intervenções de embelezamento, a criação da ideia-força do espaço público como ícone de urbanidade e civilizidade, enfim, o segundo momento distinto e importante, as vanguardas dos anos 30, em particular o que ele chamará de intente vanguardas de Estado e um terceiro momento desse ciclo expansivo, terceiro e final, momento final também dessa dimensão expansiva, o desenvolvimentismo dos anos 50 e 60. Bom, naquilo que estamos chamados a comentar aqui pelo convite da Nilce e do Ivo, vamos inicialmente focar um pouco a nossa reflexão e os temas que eu quero propor a vocês aqui para esse segundo momento. Em alguma medida também chama atenção para o fato de que pensar a relação entre vanguarda e Estado talvez não possa respeitar tão claramente essa distinção entre o processo que se inicia nos anos 30 e 40 em alguns países e esse terceiro momento de desenvolvimentismo. Eu, pelo menos, vejo que há, claro, há momentos de alteração qualitativa nessa relação, mas há também certos elementos de continuidade. Mas vamos lá, vamos começar pelos anos 30 e começar pelo que seria essa entente Estado vanguardas que o próprio Gorelick nos chama atenção de imediato coloca em tensão a noção ou a impressão senso comum que temos da ideia das vanguardas a partir da sua manifestação no âmbito europeu. Ou seja, a vanguarda como tabula rasa, a vanguarda como negação da tradição, a vanguarda, para usar uma linguagem mais própria do mundo da arte, a vanguarda como negatividade. Diz Gorelick, aqui eu cito diretamente, na América Latina, ao contrário, a principal tarefa que se propôs à vanguarda foi a construção simultânea de um futuro e de sua tradição. Nos anos 30, ainda citando, vanguarda e Estado confluem na necessidade de construir uma cultura, uma sociedade e uma economia nacionais, o que acaba por desmentir os outros dois postulados clássicos da vanguarda, seu combate à tradição e o seu internacionalismo. Chegamos, então, aqui a partir dessa sugestão do Gorelick é o cerne do nosso tema. E eu preciso começar dizendo que alguns anos antes da conferência do Gorelick eu desenvolvi esses temas numa perspectiva então restrita ao Brasil, na minha dissertação de mestrado que a Nilce já comentou, Arquitetura e Estado no Brasil, buscando naquele momento entender a articulação entre o discurso político, nacionalista, autoritário, modernizador e a reflexão das vanguardas modernistas. Um foco naquele momento no papel que a abordagem teórica e ideológica de Lúcio Costa desempenha nesse construto intelectual e político bastante sofisticado. Na dissertação eu começava por uma leitura historiográfica, ou seja, tentando identificar como a questão arquitetura-estado aparecia na narrativa dominante que tinha se constituído desde então até o momento da reflexão, meados dos anos 80, e constatava que o Estado aparece sempre com muita força, embora de maneiras diferentes. na formulação inicial, na narrativa seminal, que é a do Gudo, em 1943, o Estado é uma espécie de sujeito oculto, não se encontra com frequência no texto do Gudo, é a expressão Estado. Ele está como um sujeito oculto, porque às vezes ele aparece como o Brasil. O Brasil tomou a decisão corajosa de fazer da arquitetura moderna, etc. Ou às vezes é o rio, e aí é o rio que é a paisagem, mas é também o rio que é a capital, e portanto é uma outra maneira oculta de denominar o Estado. De qualquer forma, sujeito oculto ou não, em Gudo, e esse é o início da formulação de uma trama, o Estado aparece como agente ativo. O Estado tomou a decisão, o Brasil tomou a decisão de eleger a arquitetura moderna, diferentemente do carregado a paládio, etc., etc., discurso que muitos de nós já conhecemos. Essa formulação, poucos anos depois, no livro do Mindlin, se coloca de uma maneira muito mais precisa e clara. O grande agente da transformação cultural brasileira é efetivamente o Estado, é o Estado varguista, modernizador, muito claramente colocado enquanto tal, e é o Estado varguista após o que a narrativa do Mindlin coloca como duas condições preparatórias, básicas. A semana de 1922 e a experiência da Escola Nacional de Belas Artes, da brevíssima e conturbada passagem de Costa pela direção da Escola Nacional em 1930. Em Bruan, essa narrativa passa por um certo processo de sofisticação. Bruan é um historiador de ofício, como todos sabem, a essa altura, na altura que ele escreve, ele escreve a tese, defende a tese em 75, a publica em 81, já conhecemos bastante mais daquele processo para perceber que tal narrativa ou Estado varguista assumiu a arquitetura moderna como sua face oficial, obviamente, não se sustentava, há uma série de furos nessa ideia, para apontar o mais básico e elementar deles, o Ministério de Educação e Saúde Pública, afinal de contas, sempre apresentado como a prova material dessa opção do Estado varguista pela arquitetura moderna é construída exatamente no mesmo tempo e do outro lado da rua que o Ministério do Trabalho, que nada tem a ver com a arquitetura moderna. O argumento de que a educação seria simbolicamente mais importante para o governo varguista do que o trabalho também, obviamente, não se sustenta. Burbuan, a essa altura, já é conhecedor dessas dificuldades, então ele sofistica um pouco a narrativa, ele diz que não foi o Estado varguista, mas foram homens de Estado, lúcidos, com uma visão de futuro. Capanema, Rodrigo, Juscelino. Muito bem, de qualquer forma, nesse contexto e situado fora do âmbito latino-americano, a relação entre um Estado autoritário brasileiro e a arquitetura moderna, em qualquer das suas versões, a mais hard do Mindlin ou a sofisticada do Buruan, continuava indicando a existência de um conjunto de contradições. Estado autoritário versus arquitetura moderna. Por que que isso teria acontecido no Brasil se, afinal de contas, a história da arquitetura moderna nos mostra que, diante da ascensão dos regimes autoritários, uma das vítimas, não a primeira, não a mais violenta, mas certamente entre as suas vítimas estava a experimentação em arte e arquitetura modernos. Hitler, a ascensão de Hitler supôs o fechamento da Bauhaus, isso foi a fuga dos seus principais protagonistas, a consolidação do poder de Mussolini encerrou uma rica experimentação formal, técnica, construtiva, cultural do racionalismo italiano e impôs uma arquitetura de caráter tradicionalista. A consolidação do poder de Stalin na União Soviética supôs o final, o expurgo da riquíssima experiência investigação dos diversos âmbitos da modernidade e a implantação do realismo socialista. E se pensarmos os regimes democráticos, também os regimes democráticos europeus tampouco escolheram a arquitetura moderna como sua face oficial. Então, que jabuticada era essa? Porque no Brasil um governo autoritário, centralizador, voltado para uma modernização conservadora, escolheria de forma direta como política de Estado, outra vez da lucidez e da informação de alguns homens de Estado, escolheria a arquitetura moderna. Essa era uma contradição, pelo menos uma contradição aparente. Outra contradição aparente aqui, o texto do Gore já se refere enfaticamente, é a própria contradição nos termos, ou que podia ser lido como uma contradição nos termos entre modernidade e identidade. Afinal de contas, a modernidade se apresenta por definição como universalista, como supranacional, com a intenção de estabelecer códigos de linguagem, códigos de legibilidade, propostas de organização espacial que superem toda a carga opressiva de passado, que superem os limites do nacionalismo, que superem os limites das condições culturais. E aqui estaríamos diante de um projeto que era exatamente o contrário disso, o grande desafio de construir um projeto ao mesmo tempo moderno e nacional. Ainda como derivação, talvez, dessa segunda contradição, o tema da modernidade e tradição, que foi uma marca tão forte da recuperação historiográfica da arquitetura brasileira, que virou título de exposição, título de livro moderno e tradicional, modernidade, tradição. Foi uma chave de leitura bastante usual. Meu interesse, naquele momento, era desvendar o sentido dessas supostas contradições, que ainda permeavam, quando escrevia, para bem e para mal, o discurso do campo profissional. Assim, foi o interesse específico, no caso brasileiro, que me levou ao tema da suposta contradição entre identidade e modernidade. Mas, ao mesmo tempo, foi esse interesse específico que me fez ter contato com reflexões e formulações do âmbito latino-americano. Em particular, um texto que está disponibilizado no E Disciplinas, do Jorge Alberto Manrique, Identidade ou Modernidade, esse é um texto escrito em 1974, publicado como capítulo num livro chamado, organizado pelo Damião Bayon, chamado América Latina em Sus Artes. É muito interessante, porque esse é um volume editado pelo Siglo XXI, mas ele é parte de um projeto organizado e financiado pelo Unesco, um projeto mais geral que vem do final dos anos 60, que se chama América Latina em Su Cultura, e que terá três volumes. América Latina em Sus Artes, onde está o texto do Manrique, há um segundo texto sobre América Latina em Su Arquitetura, que eu vou comentar brevemente. Permito apenas relembrar, o texto está disponível para vocês lerem, que Manrique se pergunta, o título do seu capítulo é uma interrogação, ele não fala de identidade e modernidade, ele diz identidade ou modernidade. Qual é a questão? E ele identifica que, pelo menos desde inícios, ou da metade, da década de 20, essa pergunta, a tensão entre identidade e modernidade, essa dupla necessidade de afirmar o caráter moderno dos países ciberamericanos, latino-americanos, um século depois das suas independências políticas, face aos desafios colocados pela Primeira Guerra Mundial, pela guerra de disputa dos mercados coloniais, essa mesma pergunta aparecia quase simultaneamente em Havana, Cuba, Havana, Montevideo, Bogotá, Brasil, movimentos como a Semana de 22, revistas, basicamente se colocavam a questão da possibilidade de identificar características essenciais ou históricas que permitissem de alguma maneira dizer somos modernos e somos latino-americanos ou somos latino-americanos modernos. E o que é muito interessante, cabe aqui também sumarizar o trabalho do Manrique, ele tem informações de uma leitura muito arguta naquele momento, mas a sua conclusão é, diante da disparidade das condições históricas, dos países latino-americanos, só se pode chegar à conclusão que o que os unifica, o que nos identifica é a pergunta e não as respostas. O que há de comum na produção cultural latino-americana, diz o Manrique, é a permanência dessa pergunta. As respostas são inexoravelmente distintas. E a inexorabilidade dessa distinção é que me leva ao segundo texto que eu queria rapidamente comentar com vocês aqui também, que é esse outro volume, O América Latina em Sua Arquitetura, que é de 1975. Ela é organizada por um colega muito conhecido, infelizmente, já não mais entre nós, Roberto Segre, e tem textos de Ardói, Boric, Macheto, Lopes Rangel, Bonciep, Edeschi. Deveria ter um texto de Henrique Minglin, que acabou não estando presente. Henrique Minglin fazia parte dessa organização do núcleo, do Comitê de Consultores da Unesco, mais o seu falecimento acabou fazendo coisa curiosa, com que o texto sobre Brasília tenha sido escrito pelo Bullrich, e não pelo Minglin, que é quem estava destinado inicialmente. Mas é particularmente interessante para nós, e o Fabrício já sabe disso, gosta disso, ver que a introdução de América Latina em Sua Arquitetura é de Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro coloca aí, ou recoloca aí de uma maneira sintética, uma teoria da civilização latino-americana, digamos assim, que ele já vinha desenvolvendo. Mas ele basicamente chamava a atenção para o fato de que no processo mundial se podem identificar quatro tipos de povos, dos quais no âmbito latino-americano, no âmbito americano, não latino-americano, no âmbito americano, só três se manifestam, o que ele chama de povos-testemunha. Nesse texto, povos-testemunha. A ideia de povos que, nos quais a memória, e não só a memória, a presença étnica e cultural contemporânea de civilizações pré-colombinas significativas, ainda se manifesta como presente, e, portanto, se manifesta como presente, a história desses povos é o testemunho de um processo de conflito. É um processo de tentativas, sempre algo violentas, de síntese. O nosso continente, México, Guatemala, Peru, Bolívia, Equador, ou seja, os âmbitos dos grandes impérios pré-colombinos seriam a expressão disso. Volto a insistir, não apenas porque há uma memória histórica, mas porque esses povos estão lá presentes, etnicamente, culturalmente, politicamente. Na Bolívia de 1960, 65% da população não falavam espanhol ou falavam como segunda língua. Eu não tenho dados sobre essa situação no México hoje, mas, enfim, muitos desses países o espanhol é segunda língua. A par disso, existem aqueles que o Darcy chama de povos novos. Povos novos são um resultado da miscigenação. Veja que ele estabelece uma distinção entre a testemunha do conflito, da violência, da colonização e o que seriam os povos resultados da miscigenação, onde a memória desses conflitos está presente, mas já num nível muito mais transformado. Seriam exemplos no continente americano, para ele, Brasil, Venezuela, Colômbia. E, por fim, o que ele chama de provos transplantados. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai. Esse transplantado tem um sentido curioso, porque, evidentemente, esses países também são, ou esses povos, para usar a expressão do Darcy, também são um resultado de processos extremamente violentos, mas, de alguma maneira, onde a violência contra os povos originais chegou muito perto do genocídio, muito perto da eliminação total da sua presença em termos culturais. Assim, nos interessa aqui, pensar, ou me interessava naquele momento, pensar que o Brasil seria, então, na perspectiva do Darcy, um povo novo. E o que significaria isso, do ponto de vista de pensar a relação entre tradição e modernidade? Ronaldo Brito, importante crítico de arte carioca, publica, em 1983, um pequeno texto chamado O Trauma do Moderno. Esse texto está publicado num pequeno livro organizado pelo Sérgio Tolipan, que se chama Sete Ensaios do Modernismo, publicado pela Funarte, em 1983. O Trauma do Moderno é muito interessante e o Ronaldo, a partir da leitura, de uma leitura que não é de arquitetura, é de um crítico de arte, brilhante, que ele é, inverta, estamos falando de meados dos anos 80, inverta a ideia tradicional de uma condenação, de uma inexorabilidade do moderno, a ideia de um condenado ao moderno em Mário Pedrosa, ou se não, uma inversão a pelo menos a percepção de que essa condenação tem também o sentido do peso, que a modernidade é um trauma. Por que a modernidade seria um trauma para nós na perspectiva do Ronaldo? Primeiro, porque, de alguma maneira, diz ele, a modernidade faria sentido na Europa, mas aqui, para nós, parecia não fazer. porque aqui nós não tínhamos, nem tínhamos o peso opressivo das tradições, oprimindo os nossos ombros, nem tínhamos a possibilidade plena de um recurso à memória. Na leitura do Ronaldo, o passado de uma colônia é opaco a si mesmo. Ele diz, por que olhar para trás em busca de um tótem, de um mito fundador e de uma identidade original, no nosso caso, é recorrer a um espelho quebrado, é um espelho tripartido. Se olhamos para trás, o que vemos? Portugal, a Europa, a África, os indígenas? Não há possibilidade, ou pelo menos o romantismo já tentou essa operação no século XIX. Não há como escolher ou, se queremos, o neocolonial também, já havia tentado essa operação nos anos 10 e 20. Não há como definir que a identidade brasileira está na África ou nos autóctones ou em Portugal. Nada disso nos define com clareza. E, de resto, isso deixaria de fora boa parte da população brasileira dos anos 20 e 30. Então, onde buscar a identidade? O que o Ronaldo nos aponta aí não é exatamente o que ele acha que deveria ser feito, mas o que ele entende que foi feito. Ele diz que o projeto modernista em última instância conseguiu entender essa dificuldade e propôs a identidade como projeto e não como retorno. O projeto modernista de alguma maneira revalorizou a ideia de um Brasil país do futuro, dando-lhe conteúdo na ideia de uma identidade a ser construída, uma identidade como projeto. Nessa perspectiva da identidade como projeto e não como retorno, ou melhor, essa perspectiva obviamente não exclui a necessidade de construção de uma memória, mas aí não de recuperação, senão de construção de uma memória e hoje nós sabemos o quanto Lúcio Costa tem um papel-chave, sobretudo na sua dupla condição sempre autoafirmada de representante do Cian e de dirigente do Sfam, da construção de uma memória que sirva de uma brasilidade que sirva de sustentação para esta identidade como futuro. Muito bem, e até aí, onde é que está o Estado? Por que este processo de construção da identidade como futuro demandaria o Estado? Precisamente que tipo de Estado seria demandado aí? Que concepção do Estado estaria envolvido aí? sempre me chamou muita atenção e eu destaco isso na dissertação que talvez o primeiro intelectual que tenha o insight de que essa relação com o Estado era imprescindível tenha sido Mário de Andrade e curiosamente talvez esse insight tenha aparecido pela primeira vez explicitada num comentário sobre arquitetura, mas especificamente um comentário que ele faz de que ele publica em 1929. Perdão. Perdão. Estou tentando dar uma acelerada aqui para não estourar muito o nosso tempo e a garganta seca. Em 1929, todos nós sabemos o Varchevsk inaugura a exposição da Casa Modernista, todos nós sabemos que Le Corbusier está em São Paulo naquele momento, voltando de Buenos Aires e Montevideo. Sabemos que ele visita a exposição, sabemos que a partir daí ele faz a indicação de Varchevsk como representante sul-americano do Cian, e sabemos também mais recentemente que ele chegou a começar alguns esboços sobre um eventual projeto para a residência Paulo Prado. A Fundação Corbusier guarda, se não me engano, três pequenos desenhos disso. E é exatamente isso, a possibilidade de Corbusier construir a residência Paulo Prado que o Mário de Andrade comenta em uma das suas crônicas na imprensa local e ele comenta lamentando. Ele começa por dizer que é absolutamente lamentável que a passagem do grande mestre por São Paulo tenha por resultado apenas uma residência individual. mesmo para um personagem tão importante quanto o Paulo Prado. Por que o Mário lamento? Ele explica a seguir, diz, porque na verdade só uma grande obra pública seria capaz de firmar na consciência popular o valor da arquitetura moderna. É muito interessante, isso foi em 1929, o tal grupo carioca nem existe ainda, o Lúcio Costa está fazendo projetos neocoloniais ou simplesmente ecléticos e o Mário está dizendo que na verdade a possibilidade de gravar, marcar na consciência popular a ideia da arquitetura moderna depende do Estado. Está aí muito, para mim, de maneira muito forte uma intuição do Mário que deixará de ser uma intuição do Mário e passará a ser um elemento central, essa é a minha tese, da perspectiva do projeto político modernista no Brasil. A ideia de que o Estado é o único agente capaz de garantir a construição de uma identidade nacional e de um público moderno. e acho que aí nessa segunda dimensão da equação está um elemento chave para compreender essa relação. Essa intuição do Mário de Andrade quando eu descobri ela me remeteu à tese, à caracterização da noção de inteligência, de categoria de inteligência. Isso é a necessidade de pensar ou a potencialidade de pensar os intelectuais como um grupo social específico, cujos interesses não estão mais amarrados aos seus interesses de classe originais, mas aos interesses gerais da nação. Essa é a caracterização clássica da noção de inteligência. Ela surge na teoria política, na história, política, política intelectual. primeiro para pensar o papel dos intelectuais na formulação da Rússia moderna e depois se estabelece como uma categoria mais geral. Do Luciano Martins, a primeira proposição de utilizar a noção de inteligência aos intelectuais modernistas brasileiros de 20 a 45. Isso me deu uma chave importante para repensar essa relação entre vanguardas culturais, artísticas e Estado e, em particular, para pensar essa relação no caso da arquitetura. Me permitam rapidamente tentar correr um pouquinho, mas não perder alguns elementos. Chama a atenção para essa ideia da questão da ausência do público moderno. Vamos lá, sabemos que, desde da virada do século XIX para o século XX, a produção cultural em todo o planeta, a produção chamada arte ou cultura moderna, passa por um conjunto de alterações qualitativas e, entre elas, está o fato de que o artista não conhece mais pessoalmente, não tem uma relação mais pessoal e direta com os fluidores da sua produção. se isso já vinha adiante com a produção mecanizada do livro, isso passa a se aplicar de maneira genérica. Ou seja, uma das questões da produção moderna, da produção dos artistas modernos, é saber que eles falam para um público abstrato. é totalmente distinto compor uma sinfonia que será apresentada num grande teatro cujo público se pode, mesmo um grande teatro, se imagina um certo extrato social e cultural claro desse público do que compor para ser gravado e vendido aos milhares ou milhões para quem? Não sabemos, para o público. Quem é o público? Quem é o público moderno? E quais os dilemas do público moderno num país como o nosso? Mário é um romancista, um poeta, é um crítico e, portanto, a sua ação cultural por definição é revolucional escrever romance, escrever poesia em termos do seu grande projeto, criar a língua brasileira. Mas ele muito rapidamente se dá conta de que é um impasse, de que adianta fazer tudo isso se a população brasileira é majoritariamente analfabeta ou não alfabetizada em português. Para que serve escrever? para que serve escrever se você não tem público? Vila Lobos. Vila Lobos é, naquele momento, um compositor e o regente reconhecido internacionalmente e a pergunta é por que ele abandonaria uma carreira internacional promissora para se dedicar à condição de funcionário público encarregado de criar as bases do ensino nacional de canto orfeônico e a desenvolver técnicas novas como Mano Salfa, Mano Salfa, acho que vendo aqui quem está presente, pouquíssimos de nós se lembrarão, mas, enfim, era uma maneira de superar a questão do analfabetismo dominante no país e as crianças aprendiam na escola uma forma de cifra musical que não passava pela leitura, mas por uma série de gestos. Então, o professor ia lá na frente e fazia uma série de gestos, tipo Libra, mais específicos, e nós, crianças, fazíamos o canto acompanhando aquela notação gestual. ou ainda, por que que Drummond, intelectuais como Drummond, Capanema, enfim, deixam de se dedicar à sua atuação específica para se colocar a serviço de um processo de modernização de um Estado com que não necessariamente estavam de acordo do ponto de vista ideológico. eu não me convenço de teses que indicam que essa ação é uma forma desses intelectuais garantirem uma posição privilegiada no acesso ao mercado, uma posição privilegiada no acesso à definição dos juízos de valor. Eu não consigo aceitar a ideia de que um Carlos Drummond de Andrade fique anos como chefe de gabinete com toda a burrinhação que qualquer um de nós que esteve lá sabe o que significa isso, em vez de estar fazendo aquilo que gosta de fazer que é poesia, porque assim eu consigo ter uma influência maior no mercado de crítica de poesia. Ou que o Mário tenha se dedicado a implantar e construir um sistema de bibliotecas em São Paulo, ou que Mário tenha se dedicado a fundar a discoteca de São Paulo que funciona até hoje. Não dá. Sérgio Micelli que me desculpe, eu não consigo me convencer de que aí é só uma questão de garantia de um espaço privilegiado. Eu o convencido ou me convenci nesse processo que não. Isso é de... eles têm a percepção de que eles constituem uma inteligência, eles têm a percepção de que a sua ação cultural só poderá ter sentido, se completar de sentido na medida em que ela se converta em política cultural. Eles têm consciência de que só o Estado pode alfabetizar a população. Eles têm consciência de que só o Estado pode estabelecer a língua portuguesa inicialmente como pré-condição para a língua brasileira de maneira uniforme em todo o país. Porque naquele momento no Rio Grande do Sul se falava italiano, metade do Estado, em Santa Catarina se falava alemão. E no Acre provavelmente a hora do Brasil foi a primeira oportunidade dos habitantes do Acre ouvirem português. Isso me leva naquele momento a concluir que não foi o Estado varguista nem mesmo os homens de Estado que escolheram a arquitetura moderna de raiz construtiva e vertente curbusiana como sua face pública ou seu instrumento de propaganda. Assim como não foi o Estado varguista que escolheu a pintura de Portinari, assim como não foi o Estado varguista que escolheu a poesia de Drummond ou a literatura de Mário. Foram os intelectuais e arquitetos modernistas que reconheceram o Estado primeiro como campo de disputas, o que é importante para nós hoje. Eles tiveram a percepção de que o Estado não era um monolito e é óbvio que se é algo que o Estado varguista não era, é um monolito. perceberam o Estado como campo de disputa e o escolheram ou acreditaram ou estavam convencidos de que esse Estado havia necessário de institucionalização nas condições históricas específicas do capitalismo periférico. Eles não estavam dizendo que em qualquer lugar do planeta só o Estado é capaz de alfabetizar ou que em qualquer lugar do planeta só o Estado é capaz de viabilizar a arquitetura moderna. Mas eles estavam dizendo no Brasil nas nossas condições específicas de um país capitalista periférico ele obviamente não usava essa expressão naquele momento é o Estado a via necessária de industrialização. Olhando pelo outro lado eu vou encaminhando aqui para terminar o Nilson até que eu não estourei tanto assim você me falou uma hora eu estou aqui uma horinha cavada. Olhando pelo outro lado esses intelectuais ofereceram a cultura moderna como possibilidade concreta de realização dos projetos e aspirações históricas nacionais. Como expressa também a saga de Brasília que é apresentada por Costa no texto do memorial do plano piloto como a realização do sonho arquicelular do patriarca. Eles fazem um duplo movimento o movimento de reconhecer o Estado como espaço de disputa e como via de institucionalização mas também para conseguir que o Estado os reconheça como tal eles devem oferecer ao Estado as forças presentes no Estado alguma demonstração da sua utilidade. E a sua utilidade naquele momento de forte clima nacionalista passa por dizer é a arquitetura é a cultura moderna é a arte moderna e em particular é a arquitetura moderna que permite realizar os sonhos históricos do país. Como emblematicamente expresso em Brasília. Não é à toa que o Costa vai dizer estamos aqui materializando o sonho arquicelular do patriarca aquilo que marcou a primeira ideia fundante da independência nacional. Sonho arquicelular da nacionalidade mas também experiência limite desse projeto como sabemos isso é máxima realização talvez máxima realização mundial da aventura da cidade moderna mas também um momento final da unanimidade em relação a sua legitimidade ou a legitimidade da sua capacidade de projetar e representar o país. Uma implicação não menos importante para nós até hoje foi a consolidação da visão de que nas nossas condições a ação cultural supõe necessariamente uma política cultural que não há produção cultural sem o suporte e o estímulo do Estado estão aí todos os desastres e debates sobre Ancine Fudarte Ministério da Cultura etc. para prová-lo até hoje nós não conseguimos pensar uma ação cultural sem a mediação de uma política cultural e uma política cultural organizada fomentada por e via o Estado. Mas creio que podemos voltar aqui ao nosso ponto de partida a caracterização de Goreli nos anos 30 como um momento por excelência da relação entre vanguardas e Estado amalgamados guardas e Estado no projeto comum de construção da nação. Se o binômio modernidade e identidade é um traço essencial dessa entente é preciso relembrar a conclusão de Manrique. O que é comum aos países latino-americanos é a pergunta pela identidade e não a resposta a ela. No Brasil no México na Venezuela no Peru no Uruguai é possível identificar esse entente mas não é possível dizer que ela se concretiza da mesma forma. Condições políticas distintas inserções diferenciadas dos países no sistema econômico internacional no entreguerras e sobretudo no processo de reorganização desse sistema no segundo pós-guerra e no período da guerra fria e sempre presentes as diferentes possibilidades de resposta à questão da identidade nacional para nos lembrarmos da formulação do do ui acabei de novo do nosso antropólogo Marro. Também me parece que não é possível ou seja o que eu quero dizer com isso aqui o próprio Goreli que aponta é talvez consensual é um lugar comum na historiografia hoje dizer que os dois grandes projetos arquitetônicos que efetivamente latino âmbito latino americano aqueles que constituíram força e densidade de amplitude internacional são Brasil e México em ambos pode-se identificar com clareza essa esse recurso a relação entre modernidade e identidade no entanto eles são completamente distintos no México obviamente esse recurso remete inescapavelmente não apenas a uma figuratividade não apenas a uma ecografia a iconografia mas a uma dimensão a um sentimento de escala a um sentimento de volumétrico a um sentimento de massas que vem diretamente da tradição pré-hispânica maia ou azteca no Brasil isso obviamente não faz sentido um breve parênteses há dois anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com o Miquel Adrià quando ele acabava de lançar um livro muito interessante sobre os arquitetos mexicanos que estiveram ou trabalhando com o Corbusier no ateliê de Ruy de Sévre ou foram influenciados pela poética corbusiana e em algum momento o livro se chama A Sombra do Corvo A Sombra do Corvo e em algum momento comentava o seguinte é muito curioso porque talvez sejam as duas digamos arquiteturas nacionais no âmbito latino-americano em que a dimensão da escala é um traço absolutamente fundamental A arquitetura brasileira é tradicionalmente descrita com adjetivações como generosa a generosidade dos nossos vão livres a generosidade dos nossos espaços a sua abertura a arquitetura então essa questão da escala que numa tradição corbusiana remeteria uma tradição corbusiana lida a partir do olhar brasileiro remeteria a escala épica do continente a escala da nossa natureza da nossa dimensão territorial eu comentava com o Adrián que curioso porque o mesmo tema da monumentalidade se encontra no México mas lá é outra a sua origem brincavamos um pouco com a ideia de que se corbusia um pai comum as mães são diferentes no Brasil a mãe dessa dimensão da escala da nossa arquitetura e a natureza no México é a história em resumo acho que é preciso reconhecer que uma formulação tão produtiva do ponto de vista geral quanto a de Górelick nos mostra que é um bom caminho a explorar mas sobretudo nos mostra que esse caminho não está ainda explorado é preciso entender as particularidades e as diferenças dessa relação entre estado e vanguarda entre modernidade e identidade nos diferentes momentos e nos diferentes países nada nos autoriza a dizer que a questão da identidade está superada entre nós pelo menos não de maneira absoluta e para dar um exemplo bastante recente diria que se olharmos para as transformações políticas culturais e arquitetônicas da história recente da Bolívia mamane e arquitetura chola dos aymaras em el alto isso pode nos horrorizar pode nos parecer kit o que bem entendermos apenas não nos autoriza a dizer a questão da identidade nacional está superada não está superada politicamente pelo fato de termos um país como a Bolívia que há menos de uma década e meia se define como estado plurinacional que é uma absoluta novidade depende do que qualquer um de nós ache ou não ache sobre Evo Morales existe ainda um processo enorme de transformação em curso independente da nossa opinião pessoal se os tcholés do mamane são ou não kit é o fato concreto de que um povo e um povo com a presença forte cultural pré-hispânica de repente encontra a sua formulação de arquitetura moderna e se sente representado nela ao mesmo tempo é inescapável quando eu falo do mamane lembrar de uma maravilhosa entrevista caminho para encerrar de uma maravilhosa entrevista da Beatriz Sarlon que também comentando isso lembrava que a América Latina não permite mais nenhum nível de ingenuidade podemos gostar ou não gostar do cholé de mamane mas não podemos abstrair o fato de que nas ruas de El Alto o que se ouve é o pop coreano se quisermos se fôssemos voltar acho que não é o caso aqui nem temos tempo para isso mas se fôssemos voltar aos momentos clássicos indicados pelas formulações de Gore bastaria comparar os camp das universidades nacionais do México e da Venezuela para ambos certamente exemplos extraordinários de arquitetura moderna obras que não tem como deixar de se destacar na cultura arquitetônica internacional eles não são patrimônio da arquitetura latino-americana aliás são formalmente reconhecidos como patrimônio universal e no entanto não poderia haver diversidade maior nas respostas ao tema da arquitetura moderna e identidade portanto eu encerro aqui o tema que vocês gentilmente me propuseram é um tema em aberto dois é um tema da maior atualidade e relevância no momento em que no Brasil no continente e em todo o planeta não são apenas as realizações conquistas e limites do modernismo que estão em xeque mas as próprias noções fundantes da modernidade império da lei direitos humanos papel do estado como elemento regulador da distribuição de riqueza liberdade de expressão direito à memória ciência como motor do desenvolvimento econômico e social tudo isso é o que constitui em última instância a noção de modernidade como etos e tudo isso está hoje colocado repito no Brasil no continente e no planeta social e politicamente em xeque então estamos às voltas com a questão da absolutamente em aberto e da maior atualidade eu quero agradecer muito a Nilce e ao Ivo pelo convite a todos vocês que tiveram paciência de nos aguentar até agora pela sua atenção e aí eu Obrigado.